E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo. E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo, M внеш E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo FM3, fam E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo Effects E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo FM3, cafój E aí, DJ, DJ breaksam lá, não seus A gente compou que é! É isso aí? O que é que está aqui do outubro, você está aqui no pé, passa bem que está aqui do outubro, você está aqui no pé.